Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que por causa de mais de 13 mil reclamações, 161 planos de saúde tiveram hoje suas vendas suspensas. Quase todos os municípios do país já tem centros de referência de assistência social que prestam serviços à população de baixa renda. E ainda, pedidos de refúgio no Brasil aumentaram 800% nos últimos 4 anos. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!